Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma receitinha muito deliciosa e super fácil de fazer. É uma pizza de liquidificador. Essa receita, ela pode ser... você pode fazer a pizza e depois congelar e fazer a hora que você quiser. É muito prática. Se você quiser conferir essa receita, é só continuar assistindo ao vídeo. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho para receber as notificações. Vamos para a receita? Para fazer essa pizza de liquidificador, nós vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 2 ovos, 200 ml de leite, 100 ml de óleo ou azeite, 1 colher de sopa de fermento em pó químico, 1,5 colher de chá de sal e 1 colher de chá de açúcar. Então, no liquidificador, nós vamos bater o leite, o óleo, os ovos, o sal, o açúcar e a farinha. Eu bati por aproximadamente um minutinho e agora a gente acrescenta o fermento. O fermento eu vou mexer na mão mesmo. Ela fica uma massa bem firme, ó. Se o liquidificador de vocês não é potente, de repente vocês vão ter que bater na mão. Fica uma massa bem firmezinha. Então, numa forma para pizza, eu untei com óleo e farinha, farinha de trigo. Agora nós vamos colocar a massa. Como tem fermento, a gente vai fazer a massa bem fininha. E essa massa, ela rende para duas pizzas. Eu já pré-aqueci o meu forno a 180 graus e nós vamos levar a pizza por 10 minutinhos. Depois de 10 minutinhos, a massa da pizza já assou e eu vou rechear. Eu vou rechear ela com frango, porque eu gosto muito. Mas você pode rechear com o recheio da sua preferência. Vamos começar passando o molho. O molho de tomate é pronto. Eu gosto muito do recheio de frango, mas você pode colocar o recheio da sua preferência. Me contem aqui nos comentários que recheio que vocês mais gostam, gente. Vou espalhar bem esse molho. Agora eu fiz esse recheio de frango, que é o que eu vou usar. Recheio colocado, agora eu vou colocar tomates. E agora, por último, o queijo. Eu vou usar o queijo ralado, mas pode ser aquele em fatias também, tá, gente? E o bom dessa pizza é que se você quiser, faz na hora. E se não, pode congelar ela prontinha, assim. A massa já está assada e pode congelar. Normalmente, como rende duas, a gente pode comer um e guardar congelado no congelador ou outro. Agora eu vou levá-la no forno pra derreter esse queijo. Olha que pizza linda! Bom, gente, enquanto a nossa pizza está assando, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com a outra, ó. Eu recheei ela, coloquei plástico filme e agora eu vou colocar a congelar. Ela é bem prática, essa pizza, porque a gente pode congelar também, ó. Então, gente, depois que eu deixei 20 minutos no forno, derreteu o queijo e a pizza ficou pronta. Então, agora vamos cortar. Segurar aqui que tá bem quente. Olha que delícia! Ela fica uma massa bem leve, gente. Olha só! Esse é o resultado da nossa pizza de liquidificador. Bom, gente, essa foi a receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Se inscrevam aqui no canal, se não for inscrito. E ative o sininho pra receber as notificações. Quando eu liberar um vídeo, você vai ser notificado. E me sigam nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!